Soberano e Eterno Pai, que estás no céu, nesse momento, Senhor, nesta hora, eu me prosto aos Teus pés. Eu venho aqui, Pai, para fazer um clamor. O clamor, Senhor, por todo o planeta Terra. Senhor, estamos vivendo em momentos, Senhor, de terrores, momentos, Senhor, de angústia, momentos desesperadores, momento que nós olhamos e pensamos, Senhor, o que será de nós? Senhor, olha para nós, olha para a Terra. Cura, Senhor, essa Terra. Aham, essa pandemia, Pai, esse vírus, Pai, que cada dia aumenta mais, mata mais, Senhor, assusta mais. Só o Senhor pode, meu Deus, ser a nossa verdadeira vacina. Vem, Senhor, nos vacinar, Pai. Curar, Senhor, imunizar o Seu povo, porque Tu tens poder. Só, Senhor, basta, Senhor, levantar a mão e dizer, para. Eu sei que esse vírus aparece. Pai, essas pessoas que estão me assistindo agora. Desesperado, Pai. Tentando achar, meu Deus, uma saída. Pensa, Pai, que não tem mais solução. Tem tantas pessoas que estão me assistindo agora, que estão chorando, que perdeu algumas pessoas agora da família. Pessoas que estão isoladas aí dentro desse quarto, fechado aí nessa quarentena. E você pensa, agora acabou. Essa noite você não dormiu. Você pensou, agora acabou, não tem mais jeito. Você sentiu falta de ar. Você olhou e disse, agora o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Mas o Senhor está te visitando aí. Você crê? O Senhor está te visitando aí. Você fala, minha família está toda contaminada. O Senhor está visitando você. O Senhor está visitando você. O Senhor está visitando, curando a sua família. Trabalhando no meio da sua família. Trabalhando no meio da sua família, curando. Dizendo, eu sou o teu Deus. Estamos fazendo essa campanha. Que mil cairão ao seu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. O Espírito Santo de Deus te visita nesta hora. E trabalha na sua vida. Ele está te pegando assim nos braços. Dizendo, filho, não temas. Tu disse que não consegue mais andar. Eu te carrego nos braços. Eu te ajudo. Eu te levanto. Levanta agora desse leito. Levanta agora desse leito de depressão. Sai desse quarto escuro que você está. Você só fica nesse quarto escuro. Você só fica nesse quarto escuro. Você não sai daí. E fica só às vezes aí no celular, olhando as notícias horríveis. Há pessoas que às vezes mandam mensagem. Às vezes falando, olha, eu vi isso. Vai ficar pior. Não veja isso não. Muda. Pega a Bíblia Sagrada. E abra. Porque a verdadeira profecia está na Bíblia. O Senhor está falando conosco. O Senhor está falando conosco. Quer me ouvir? Quer ouvir minha voz? Pega a minha palavra. A Bíblia Sagrada. Ali você vai ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à sua casa. Chegou? Mas vai sair. Essa praga, essa doença chegou na sua casa. Vai sair. Levanta essas mãos. Um gira que o Senhor te deu. E começa a repreender. Começa a andar aí dentro de quadro. De cada quarto na sala. No seu apartamento. Onde você mora. Fala, vai saindo agora. Todo esse mal, essa praga. Vai saindo do meio da minha família. O Senhor está te vendo aí. Ele está olhando nos seus olhos e diz. Levanta, mulher. Levanta, homem. Eu curo você. Por que você colocou na sua cabeça que você vai morrer? Você não vai morrer. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai curar você. Em nome de Jesus. Eu profetizo a cura. O milagre na sua vida. Receba aí. Fala assim, Senhor. Abra seus braços bem abertos. Fala, Senhor. Me abraça agora. Fala, eu preciso do seu abraço, Senhor. Abraça-me. Fecha o seu quarto. Chama Jesus. Jesus, entra aqui no meu quarto comigo. Deixa eu conversar com o Senhor um pouquinho. Muito melhor você conversar com o Senhor a sós. De que você mandar um áudio para a sua família. Para o seu amigo. Dizendo. Olha, estou com tanto medo. Eu vou morrer. Não fala isso, não. Bate no peito e diga assim. Eu vou viver. Diga. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 91. Tem lá, você lê, Salmo 91, verso 7, que diz assim. Que diz assim. Mil cairão ao seu lado. E dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Mil cairão ao seu lado. Imagina. Dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor está falando com você. Levanta a sua cabeça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Receba o seu milagre. Receba a cura. Eu profetizo o milagre da sua vida. Em nome de Jesus. Levanta agora. E anda. E seja curado. Em nome de Jesus. Receba o milagre de Deus. Nenhum mal te cederá. Nem praga. Alguma chegará à sua tenda. Levante. O Senhor manda te dizer. Você não vai morrer. Você não morrerá, mas você vive-a. Você vai viver. Tá? Eu vou te encontrar. Depois da pandemia, eu vou te abraçar. Deus abençoe você. Toma posse da sua vitória. Em nome de Jesus. Amém.